Panelão, 40 anos! Concorra a 20 mil reais em vales compras! Requeijão ou queijo cottage Porto Alegre, 10,99 para cliente mais panelão! Biscoito Eiferay Moré, 2,79 para cliente mais panelão! Filezinho de peito de frango Avivar Bandeja, ganhe 3 reais de cashback por unidade! Café Forte Tradicional, ganhe 3 reais de cashback por unidade! Guaraná Coate, ganhe 1 real de cashback por unidade! Permil janteiro Pururuca, 9,99 o quilo! Chante dentro ou patinho traseiro, 33,90 o quilo! Cochão Duro Angus Cara Preta, 39,90 o quilo! Leite Italac, 3,49! Batata Inglesa Graúda, 3,49 o quilo! Vodka Sin Ice, 2,99! Cerveja Antártica Pilsen Latão, 3,39! Baixe nosso aplicativo e concorra a prêmios! Panelão Supermercados, sempre mais pra você!